Olá pra você que nos acompanha, este é o A Sua Voz Notícias. E nesta segunda-feira foi inaugurado em Pinhalzinho o pronto atendimento. O repórter Gilberto Bortes esteve no local e vai trazer mais informações. Giba, conta pra gente como é que vai funcionar esse pronto atendimento. Boa a todos da TV A Sua Voz, nós estamos aqui na rua João Pessoa, onde inaugura nesta segunda-feira o pronto atendimento municipal. Eu falo agora do secretário de Saúde, Elmo Zanquete. Elmo, é um projeto inovador que vai favorecer toda a comunidade pinhalense em horários diferenciados, né? Com certeza, bem pensado. O nosso prefeito municipal tem entendido o nosso anseio, a nossa solicitação, porque desde o início da gestão a gente percebeu o quanto era procurado o nosso posto de saúde para atendimento imediato. Isso acabava tumultuando um pouco o atendimento das pessoas agendadas e finalmente conseguimos criar, instalar e será inaugurado hoje então este instrumento da saúde pinhalense, que vai atender justamente as pessoas que não podem esperar. Com isso nós queremos atender melhor os postos de saúde, fazer uma atenção básica mais completa, com a medicina preventiva mais completa e também dar uma folga para o hospital, porque a gente percebia que à noite principalmente o hospital não conseguia atender a todos que chegavam. Atrasava bastante e havia uma reclamação muito grande. Tenho certeza que a comunidade pinhalense sairá ganhando muito com este novo estabelecimento da saúde criado e será inaugurado na data de hoje. Obrigado, secretário Elmo Zanquete. A partir de hoje, então, atendimento no pronto atendimento municipal aqui em Pinhalzinho. Muito obrigada ao repórter Gilberto e a qualquer momento a gente volta com mais informações do A Sua Voz Notícias. Obrigado. Obrigado.